E aí galera, estamos aqui com o GhostZold que já saiu da posição, tava tão bonito aqui ó, tava tão bonitinho de GhostShark, cara. Mano, já é pra chegar anunciando o que a gente vai ter. É isso aí ó, o que que é? GhostShark agora pode ser comprado permanente, minha gente. Um dos kits mais bonitos desse jogo, na minha opinião. Sim, não, é lindo pra cacete. Mano, permanente, pode pegar os 5 itens, tem o pacote perma também, já quem quiser pegar tudo de uma vez. E o pacote de 30 dias pra quem ainda quiser testar, ver como é que se acostuma e tal. Exatamente. Aí o próximo conteúdo já, vamos rapidão que tem bastante coisa. Aí ó, novas armas. Azuka e a Boom. E aí a Azuka e MK18 Mod 1 Kabum. Ah, são muito bonitos. Ah, são muito bonitos, cara. Azuka tem uma waifu, gente. Ah, waifu. Nós temos uma waifu em Combat Arms, cara. Vocês não estão entendendo, o GhostZold está aqui querendo casar com ela. Casar? Já encomendou aqueles travesseiros grandes que tem uma waifu, já encomendou da Azuka. E tem a Boom, que é mais temática de grafite. Achei sensacional essa arma. Nossa, genial. Tava linda pra caramba, vocês. Gostei pra caramba. Então bora lá. Próximo conteúdo, arma perma de GP. Quais são, Zoldi? Conta pra nós. M4-16 e TRG-21. Não tem sniper que gosta de combate à distância e rifle de assalto. Pra quem gosta de ruxar. Pra quem gosta de ruxar. Meter bala pra cacete nos inimigos. E cara, armas de GP são bem legais. E eu garanto que essa TRG-21 é muito boa. Antes de ser do nome, eu tentei de jogar com ela, mas é muito boa. E vamos lá, o que mais que nós temos? Descontos. 30% em mochilas e Mish. Tem Mish Snake, Max, Hauser, Roku. Bem legais. Tem bastante mochila também, pode ver. Cinco modelos. Quem ainda não tem a mochila, por exemplo, a modular tem quatro slots. Dá pra carregar todo mundo, cara. Você carrega partida, carrega equipamento, carrega seu time. Carrega o que você quiser, velho. E o que mais? Temos mais descontos em retículas, cara. Olha, é bom. Gosto muito. Pegar retícula, trocar a mirazinha, ficar um pouco mais estiloso. Ficar mais bonitinho. Ou você se acostumou melhor mesmo a jogar com ela. Tem uma retícula aí que já tá mais do seu estilo de jogo. Eu uso a quatro, se eu não me engano. Que é o circulozinho, eu acho da hora. Eu não gosto de usar a quatro. Eu uso a padrão mesmo, geralmente. Eu uso a padrão. Eu me acostumei muito a jogar com a padrão, as outras eu não consigo usar. Próximo. Evento. Não, eu tô louco. Ah, é? Os itens coloridinhos. Os itens coloridos, cara. Os itens felizes, rappies. A gente tá entrando aqui no Norte Feras. Então, ó. M4-1 Colors. Escareli Nuclear. Tem a Linganga. A Linganga. A Linganga é muito boa. Tem a M18 Smoke Brasil. Essa é a feijoada de dentro. Aí tem o Morris Fugitivo Profissional. Tem as cinco versões dele. E tem mais a Box Gun também. Então, tem bastante. Tem muita coisa. É o item de férias, né? Você vê que o cara é um fugitivo por quê? Porque ele fugiu da escola. Item de férias daí por causa disso. Por isso que é o Morris Fugitivo. Desculpa. Vamos lá. Quem mais? Tem eventos. Eventos. Calendário entrou, ganhou coisa. Tem bastante coisa aí. É só conferir o vídeo. Dá uma pausada aí no vídeo. Aqui, ó. Pausa agora. Então, pode ver tudão. E... Tem muita coisa. Tem bastante coisa. Login ganha com uma, tia. Pra quem logar os 10 dias. É, eu garantei de ganhar uma arminha permanente. Uma arminha permanente. Só pra jogar 10 dias. Ó, entra no jogo, pá, joga uma partidinha ali. Mata uns noobs e tal. Volta dia seguinte. Cara, arminha permanente pra vocês ali na conta. Próximo, período bonificado até... Muito bom. Mês inteiro, até o dia 2 do 8. Isso. Até dia 2 do 8. Se eu puder conferir aí o bônus e os horários, né? Tem um... Final de semana. Final de semana tem um esquema. De semana tem outro. Cara, mas 300% de final de semana é pra caramba, hein? Dá pra upar da hora. Dá pra upar a hard. Próximo, medidor de combate. Agora que pode conferir, tem a moeda do sol e da lua também. Sim. É o pessoal rodando a roleta, tem umas premiações bem interessantes. Entrando de manhã você ganha a moeda do sol, entrando de noite da lua. Se ficar 120 minutos, se eu não me engano, você ganha mais uma moeda do sol e 230 minutos ganha mais uma moeda da lua. Não, é 120, 210. 120, 210, exato. Então, tem bastante, se tinha P90, tem... Tem máscara de caveira, dourada. Acho que tem a máscara da caveira, aquela do Hauser lá. Tem... P90 eu já falei, se tem... Tem AK-47, Trigger Night. Tem RFI, tem... Cara, tem muita coisa naquela roda, se eu não me engano. É uma roleta muito da hora. A gente tá preparando coisa pra live também, com essas roletas, então. Tá falando delas. Que é o marido do sol da lua. O sol tem que logar de... Da lua, tem que logar de noite. Sim. Aí, básico, né? Com banco, né? Um luco, velho. Tem muita coisa com as... Mas não cabe. Aí, ó. Mais um pra vocês pararem e lerem. Pera aqui. Pra vocês pararem e lerem também. Pra usar, pra olhar tudo. E a milhagem também, que é o mais interessante. Se puder jogar o próximo aí. Ele tem Misha, equipamento eterno, e outro Misha, equipamento eterno. Dá pra você ganhar muita coisa permanente, essa mal intenção, galera. É só logar, é só usar a milhagem. É só participar, só jogar. Entrou, jogou, ganhou ali, ó. Ganhou uma linha permanente, equipamento permanente. Tem medidor de combate, tem... Tem moeda do sol e da lua também. Tem bastante lugar aí pra pegar. É só logar, ganhar moeda, rodar na... Colocar na roleta, aí, ó. Já vai ganhar um itemzinho, pança, suave. Recheadaço de evento, recheadaço de conteúdo. Recheadaço de evento de férias. Tem bastante coisa aí pra aproveitar, hein, galera. É isso aí, gente. Levando que é pra ficar de olho nas notícias, no fórum e no Facebook. A gente sempre vai postando as novidades e levando que é um spoiler. Então, pode mudar. Você sempre pode ter uma mudança até o dia da manutenção. Manutenção das 4h10. Na quinta-feira. 4h da manhã, tá? Só pra avisar. 4h da manhã, galera. E ficamos por aqui, né? É isso aí. Até mais, galera. Valeu, meu povo. Heróis. Nós. 3h da manhã, galera. 4h da manhã. 4h da manhã, galera. Obrigado.